A oficina criada pela família Médici no século XVI é uma das mais antigas instituições de restauro de arte e continua no ativo. Após três anos de investigação, o departamento de Têxteis restaurou várias antiguidades. As obras encontram-se agora expostas ao público. Os Têxteis são objetos de uso diário. Por isso, ao longo dos anos, durante a vida da pessoa que os usou, esses Têxteis são submetidos a processos complexos. São obras de arte que foram usadas. Um vestido, por exemplo, terá sinais de degradação que outro tipo de obras não tem. Tudo depende da forma como a pessoa usou no seu corpo. A limpeza de tecidos antigos exige concentração e delicadeza. Cada peça de roupa representa um novo desafio. Hoje em dia, a recuperação é feita com o uso de tecnologias como o raio-x e o scanner. A ideia desta exposição é dar a oportunidade às pessoas interessadas de verem toda a variedade das nossas coleções e de conhecerem o trabalho de um laboratório de restauro de Têxteis. Um véu de siena do século XIII e um par de sapatos do século XIV são alguns dos destaques da exposição. O público pode ainda contemplar sandálias egípcias do século XV e uma grande variedade de Têxteis japoneses. A mostra pode ser visitada até 13 de setembro.